Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que delícia que eu vou passar para vocês hoje. Eu vou estar fazendo aqui um quibe frito, né? Geralmente eu faço aqui em casa o quibe assado, porém hoje eu vou estar fazendo um quibe frito, que eu vi uma diquinha bem legal do alho frito, que eu não sabia e hoje eu vou estar fazendo para experimentar. Então eu peço aí que quem não estiver inscrito já se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilha aí para dar uma força, a gente já está chegando aí na meta de 2 mil inscritos, falta pouquinho para a gente conseguir dar uma forcinha aí para a gente, que a gente chegar mais rápido nos 2 mil inscritos. E é isso gente, vamos lá para a receita? Vamos lá então gente, nós vamos começar. Aqui eu tenho meio quilo de trigo, eu já deixei ele hidratado, eu coloquei aqui 800 ml de água e deixei umas 2 horas, ele está bem soltinho porque ele sugou toda a água. Eu não gosto de colocar muita água para depois não ter que ficar apertando, ficar coando ele. Então eu já coloco menos água que ele vai absorver toda aquela água. Aí conforme ele vai hidratando, né? Ele vai sugando a água e a gente não precisa ficar apertando, tanto no fundo quanto por cima que ele está bem soltinho, já está bem hidratado, mas não tem água para a gente ficar espremendo. Eu tenho aqui 1 kg de carne moída, tenho aqui 1 colher de manteiga, o azeite que a gente vai estar utilizando depois, aqui 1 cebola média ralada, tenho aqui 5 dentes de alhos triturados, eu piquei ele bem batidinho, bem miudinho, e aqui o sal, que eu não vou deixar a quantidade porque o sal é a gosto gente, cada um utiliza aí o tanto de sal que quiser. Aqui no cheiro verde eu tenho cebolinha, salsinha, tenho hortelã e tenho um pouquinho de coentro que fica a gosto também, o cheiro verde aí fica a gosto de cada um. Eu estou colocando coentro, esse cheiro verde, porque são os que eu gosto, mas fica aí a critério de cada um, né? Cada um coloca aí o que quiser. Então, a gente vai começar aqui, eu vou pegar aqui uma tapoeira grande, aqui uma vasilha grande, e vou passar essa carne moída para cá. A gente está amassando ele aqui, temperando a massa aqui nessa maior. Eu vou colocar aqui o cheiro verde, junto com a carne. A cebola ralada. Eu estou colocando uma cebola média, mas quem quiser colocar menos ou mais, pequena, grande, fica a critério de cada um, gente. Como eu sempre falo, tempero, essas coisas assim, fica a gosto de cada um. Não é porque se você colocar uma cebola pequena ou uma cebola grande, que vai desandar a sua massa aqui, não, não tem nada a ver. Aqui também já vou estar colocando o sal. Eu vou estar mexendo aqui para dar uma misturada. Não vou botar a mão na massa agora, não, porque não vejo necessidade. Eu só vou dar uma misturada aqui para ir pegando tempero na carne. Misturar bem aqui que o sal, os temperos, a cebola já vai misturando na carne aqui e vai dando sabor na carne. Feito isso, eu vou reservar e vou passar para a próxima etapa. Gente, isso aqui eu nunca fiz assim, é uma dica que eu estou seguindo de um vídeo que eu vi de uma moça. Eu achei bem legal, então eu vou estar testando hoje. Eu vou colocar aqui uma colher de manteiga. O azeite eu vou estar colocando aqui a olho mesmo, mas pode colocar aí umas duas colheres de azeite. Eu vou colocar a olho e aqui a gente vai colocar o alho triturado. Eu vou levar isso aqui no fogo para o alho dar uma douradinha e já a gente volta. Aqui eu já estou fritando o alho no azeite e na manteiga. Eu vou fritar ele até ele ficar bem douradinho. Assim que ele ficar bem douradinho, a gente vai acrescentar ele lá naquela receita da carne moída temperada que já está reservada. Plantinho, gente, aqui o alho já está douradinho. Eu dourei ele na manteiga e no azeite de oliva. O cheirinho é muito bom, gente. Realmente o cheirinho é muito bom. Eu queria lembrar o nome da moça que eu vi dando essa dica do alho frito. Eu queria lembrar para deixar aqui, mas eu vi assim muito rapidinho e eu não consegui gravar o nome dela. E eu perdi o vídeo. Eu queria achar o vídeo novamente para mim deixar o nome dela aqui. As dicas, eu vi que ela posta bastante vídeo. Ela não tem canal no YouTube. Eu pelo menos procurei no dia, não encontrei. Eu vi em outra plataforma o vídeo dela. E, nossa, é muito... Eu achei, eu fiquei com muita vontade de provar esse quibe com essa dica do alho frito, porque eu não sabia. Eu nunca tinha visto essa diquinha aqui, não. E eu acredito que vai ficar, assim, muito bom, porque o cheirinho aqui está maravilhoso. O cheiro do alho frito na manteiga e no azeite de oliva é perfeito. E a gente mistura aqui essa misturinha. Eu deixei ele esfriar, dar uma esfriadinha. E coloquei aqui a mistura da manteiga com o azeite e o alho douradinho. Feito isso, agora eu vou acrescentar aqui o meu trigo. A forma como eu faço o quibe é a que eu já fazia mesmo. Eu só gostei muito da dica que a moça deu do alho frito e eu resolvi testar. Eu acredito que deve ficar muito bom. Hoje a gente vai descobrir, né? Vou dar aqui uma misturadinha. Como eu já havia dito no começo do vídeo, eu deixei o meu trigo de molho na água. Deixei ele hidratando. Umas duas horas antes de eu fazer. Eu coloquei ele na água. Coloquei 800 ml de água. Eu não gosto de colocar muito pra depois não ter que ficar apertando, espremendo, coando o trigo pra tirar o excesso de água. Então eu coloco pouca água e deixo... Assim, eu deixei duas horas, mas eu acredito que nem tem necessidade de deixar isso tudo, não. Mas como eu já tinha tempo pra colocar mais cedo, eu coloquei de molho e deixei. Ele ficou bem soltinho porque não tem água nele pra apertar. Aí aqui, gente, agora nós vamos ter que colocar a mão na massa. Amassar bem aqui pra misturar mesmo a carne com o trigo. Senão a gente não consegue enrolar o kibe depois, né? Aqui a gente vai amassando bem até a massa ficar bem homogênea. Quando ela já estiver bem misturada mesmo com a consistência boa pra enrolar. Aí a gente começa a enrolar os kibe. Eu vou amassar aqui e vou deixar a massa descansando um pouquinho. Que eu gosto de deixar ela parada um pouquinho descansando. Pra dar uma liga melhor. Que aí o molhado da carne, se tiver faltado um pouquinho de água no trigo, da própria carne já passa pro trigo e já fica mais hidratado. Eu não coloquei pimenta, gente. Mas quem quiser colocar pimenta a gosto aí, eu sei que tem gente que gosta muito de pimenta, né? Eu não coloquei, eu vou deixar pra colocar depois. Quem quiser depois na hora que a gente estiver comendo, coloque em sua porção. Eu não coloquei porque eu tenho criança em casa e... É complicado, né? Colocar pimenta assim, em geral. Então eu não coloquei. Mas quem quiser aí tá colocando pimenta, eu geralmente eu gosto de colocar pimenta calabresa. Gosto muito. Mas hoje eu não vou estar utilizando a pimenta calabresa. Aqui amassado, como eu já falei, eu vou deixar ele repousando um pouquinho. Eu vou deixar aqui uns 10, 15 minutinhos repousando. Aí depois eu volto pra gente dar início, enrolar e fritar. Prontinho, gente. Deixei aqui ele descansando uns 20 minutinhos. E agora ele já... A massa já tá legal pra gente... Olha como ela fica bem... Bem consistente. A gente já pode começar a enrolar aqui os kits. Aí o tamanho, né? Fica aí também a critério, a gosto de cada um. Quem quiser fazer pequenininho, né? Fazer ele mini, fizer porções menores aí também. Tamanhos menores, dá pra fazer. Eu gosto de um tamanho não muito grande. E assim, não muito pequenininho também. Então o tamanho aí que vocês quiserem fazer aí, fica também aí a escolha de cada um. Eu queria lembrar o nome, quem souber dessa dica do alho douradinho. Do alho frito pra colocar no quibe. Quem souber do vídeo, souber quem é a moça que deu essa dica. Se quiser comentar pra mim nos comentários aí, pode deixar nos comentários. Porque eu queria lembrar o nome dela pra falar o nome dela aqui, mas eu não lembro. Eu vou ver se eu consigo achar novamente o vídeo. Se eu achar, eu vou deixar editado. Na hora que eu for editar o vídeo pra colocar aqui no canal, eu coloco o nome dela aí. Vou ver se eu consigo encontrar. Mas eu gostei muito da dica e hoje a gente vai ver se realmente é boa. Aqui, gente, como eu fiz de um quilo de carne e meio quilo de trigo, rende bastante. Deu bastante massa. Então, rendeu bastante mesmo. Geralmente eu faço o quibe assado, né? Eu quase não faço ele frito. Mas como eu vi essa dica do alho frito aqui e eu fiquei com vontade de experimentar, eu resolvi fazer hoje, fazer ele frito. Mas, geralmente eu faço o quibe assado aqui em casa. É raro eu fazer frito. Eu dou preferência pra coisas assadas, mas de vez em quando, né? Não tem problema, não. Aí eu vou enrolando todos assim. Vou fazer só mais um aqui e a gente já... Vai lá pro fogão pra gente fritar. Que eu tô doida pra experimentar, pra ver se fica bom mesmo. Eu gosto de apertar bastante mesmo ele aqui, pra ele não desmanchar na hora que a gente for fritar. Então, não adianta fazer, né? E ir correndo de qualquer jeito. Depois não fica bom. Então, eu gosto de apertar bem mesmo ele, pra massa ficar bem compactada e não desmanchar na hora da fritura. Aqui eu já vou começar a fritar. Eu vou fritar aqui no óleo quente. A minha frigideira é rasa, gente. Então, eu não vou conseguir que ele frita sem mexer. Então, eu vou colocar quatro só. Vou esperar ele fritar um pouco, pra depois a gente virar ele. Prontinho, gente. Ele já tá bem douradinho. Aqui eu já vou começar a tirar. Deixar ele escorrer bem aqui. Tá bem marronzinho. Eu deixei bem... Bem fritinho mesmo. Colocar aqui no papel pra ele escorrer. Prontinho, gente. Já fritei. Fritei alguns aqui. Eu já provei um aqui em off. Ficou muito gostoso. Realmente, fica muito saboroso. Gostei muito dessa diquinha aí do alho frito, que eu não sabia. Eu não vou deixar, como eu já falei, não vou deixar aqui o nome da moça que passou essa dica. Porque agora eu não me lembro o nome. Eu até vou procurar novamente lá na outra plataforma que eu vi. Eu quero seguir ela lá, porque ela tem várias dicas legais lá. Eu vi que ela posta vários vídeos lá. E eu quero seguir ela. E quando eu encontrar, eu vou deixar editado na descrição do vídeo. Não vou deixar agora, quando eu estiver postando, porque eu não me lembro. Mas, assim que eu achar, eu vou voltar aqui no vídeo. Vou editar aqui a descrição do vídeo. E vou deixar o nome dela aqui. Porque eu realmente gostei muito da diquinha. E é isso, gente. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Quem não estiver inscrito aí, se inscreva pra dar uma força. E até o próximo. Fiquem todos com Deus.